Com um olhar voltado para a realidade da população santamariense, frente à pandemia da Covid-19, a Câmara de Vereadores de Santa Maria criou o projeto chamado Renda Básica Emergencial, que libera o valor de R$ 3 milhões do Legislativo para o pagamento do auxílio destinado às pessoas inscritas no Cadastro Único. A estimativa é que aproximadamente 8 mil famílias sejam contempladas. A partir do momento que a proposta chega na casa, chega no gabinete, nós, enquanto presidente, ela traz para a população carente, para a população que está neste momento com vulnerabilidade, ela coloca a comida no prato destas pessoas. E tudo isso nos empolga e nos motiva para nós darmos a celeridade necessária para que tudo isso aconteça. Importante a pergunta do porquê R$ 3 milhões. A partir do momento que nós fizemos esses cálculos e esse estudo com muita responsabilidade, nós buscamos, então, todos os itens aonde nós tínhamos esses valores pré-destinados, que nós buscamos tirar esses valores para não causarmos nenhum tipo de prejuízo a esta casa, mas é evidente que a economia também feita pelos demais vereadores, que estão economizando combustível, que estão economizando em várias verbas, nós chegamos a este valor. Então, a importância deste valor é justamente nesse ponto. Para que a renda básica seja uma realidade em Santa Maria, é preciso que alguns processos aconteçam. Inicialmente, o presidente da Câmara encaminha um ofício à Prefeitura, informando a aprovação pelos 21 parlamentares desta casa. Então, a Prefeitura, por sua vez, fará um projeto de lei que irá encaminhar novamente para a Câmara de Vereadores. Os parlamentares irão analisar e, posteriormente, aprovar o projeto. Então, ele se torna lei e retorna à Prefeitura de Santa Maria, que, por sua vez, irá sancioná-lo. Os valores serão repassados por meio de um cartão. Com os R$ 3 milhões, serão feitos dois pagamentos no valor de aproximadamente R$ 200,00 cada. A previsão é que os recursos sejam disponibilizados em novembro e dezembro deste ano. O projeto Sugestão foi criado em fevereiro de 2021 pela vereadora Marina Calegaro. A renda básica é muito importante para as famílias, principalmente agora, nesse contexto de pandemia, onde as pessoas estão passando por extremas dificuldades. A gente sabe que o desemprego aumentou, os produtos também de gênero alimentício aumentaram, o gás de cozinha aumentou, a gasolina aumentou. Tudo isso tem um reflexo social. Então, a renda básica vai, com certeza, minimizar esses problemas sociais que, hoje, a comunidade vem enfrentando, principalmente o aumento da fome, que é tão triste a gente vivenciar. Então, certamente, essa é a justificativa para a gente implantar esse programa aqui na cidade de Santa Maria, auxiliando as famílias em situação de maior vulnerabilidade social. Os valores serão pagos pelo cartão social, possibilitando que os beneficiários possam comprar itens de alimentação, higiene, limpeza e gás de cozinha em estabelecimentos credenciados, permitindo com que estes recursos promovam a economia local. Legenda Adriana Zanotto